Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 21 e 20. Hoje é 16 de agosto de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você! Tchau! 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 Tchau!